PVZ3 recebeu uma atualização surpresa ontem trazendo várias novidades, conteúdos e mudanças dentro do jogo Porém, se acalma porque a seleção de plantas ainda não chegou para o PVZ3 Mas essas mudanças já indicam várias coisas que chegarão ao futuro do PVZ3 E também vamos ver todas as novidades e mudanças que eles trouxeram para o jogo Tudo isso e muito mais agora E aí galera, eu sou o Big com uma notícia bem legal a respeito do PVZ3 Porque ontem ele recebeu uma atualização surpresa, olha só Sim, ontem na quarta-feira ele recebeu uma atualização manual Ou seja, você precisa instalar ou atualizar o PVZ3 Eu já deixei o link do PVZ3 aqui na descrição para vocês atualizarem ou instalarem ele novamente E galera, como essa atualização manual trouxe alguns arquivos e novidades dentro do jogo Que já foram vazadas por data miners que mostram um pouquinho do futuro, o vislombre do futuro do PVZ3 E essa atualização trouxe várias novidades e mudanças dentro do jogo Mas uma mudança muito legal é o seu like e a sua inscrição aqui no canal Galera, o canal é pequeno, cada inscrito conta bastante E o canal vai crescendo junto com vocês para a gente mostrar mais essa franquia linda para mais pessoas Mas vamos continuar com essa novidade dessa atualização Porque sim, trouxe uma coisa que vocês muito esperavam Que era o zumbi paisagista, olha só Finalmente ele está no PVZ3 Ele estava sendo revelado naquele trailer do beta ainda do PVZ3 Ele já estava lá Porém, ele sofreu um rework Sim galera, ele não funciona mais como estava no beta Lá no trailer do beta, a gente tinha um vislumbre dele Que ele cortava grama Sim, era uma mecânica bem legal que a galera esperava Porque era uma mecânica única que a gente não tinha nem no PVZ2 O zumbi que cortava grama era bem legal Porém, agora ele sofreu um rework No PVZ3 atual, ele não corta mais a grama Ele é um zumbi normal Que vem com o seu cortador de grama E mata a primeira planta que ele vê na frente Após isso, o seu cortador de grama quebra E ele vira um zumbi com mais vida Só que um zumbi normal Eu fiquei um pouquinho triste porque ele sofreu esse rework Porque a mecânica antigamente que eles tinham mostrado pra gente No trailer do PVZ3 beta Era bem legal, era a única Mas eu ainda tenho esperança que aquela mecânica vai voltar E eu vou falar o porquê A gente ainda tem um gramado que a gente não recebeu Do próprio zumbi paisagista que tinha aquela grama específica Pode ser que naquele gramado Ele tenha essa grama pra ele cortar E ter mais uma mecânica diferente dentro do PVZ3 Então pode ser que essa mecânica ainda volte Além disso, a gente recebeu mais níveis A continuação da história E a história tá ficando bem bacana Porque a gente recebeu uma área nova Que eu falei que a gente ia receber A gente recebeu agora a área da escola Que provavelmente vai ser expandida E essa área já trouxe, na minha opinião Uma história até melhor do que a gente tava tendo antes E cara, tá bem legal essa nova área E essa nova área, na minha opinião Já trouxe um sneak peek Do próximo gramado que pode vir Sim, lembra do gramado vulcânico Que a gente tinha nos betas do PVZ3 Ele pode voltar Porque trouxeram um sneak peek nessa área Porque quando você progride Você cria o chão e lava Sim, eles fazem isso dentro do PVZ3 Que é um sneak peek, né? Mais ou menos a respeito do gramado vulcânico Que pra quem não sabe O gramado vulcânico era cheio de lava, né? Era no vulcão E a gente tem muita saudade desse gramado Porque já tava pronto Já tava bem feito Já tinha até mesmo o seu próprio soundtrack Já funcionava muito bem A gente espera que ele volte Então, pra mim Ele vai ser o próximo gramado Que vai voltar para o PVZ3 Mas além disso A gente teve mais mudanças E novidades dentro do jogo E uma mudança que eu notei logo de cara É que eles rebalancearam A dispara-ervilha gelada Sim, agora ela foi modificada Antes ela tinha a mesma velocidade de tiro Que nem a dispara-ervilha normal Porém agora Ela atira mais lentamente Isso pode até parecer um nerf Mas eles melhoraram o dano dela Antes, pra quem não sabe A dispara-ervilha gelada Dava menos dano que a dispara-ervilha normal Ela demorava bastante Pra matar um zumbinho sequer Ela tinha que disparar sete vezes Demorava, galera Porém, ela já era boa Porque, como eu falei Ela deixava os zumbis mais lentos E isso ajudava na estratégia Para as outras plantas Mas agora eles modificaram ela Pra deixar ela mais única Diferente da dispara-ervilha normal Ela atira mais lentamente Porém, dá mais dano Dá o mesmo dano Da dispara-ervilha normal Isso, na minha opinião Foi mais um buff do que um nerf E eu gostei do jeito que ela tá Eu acho que ela não precisa ser mais modificada Além disso Como eles adicionaram a nova área Da escola Agora eles estão modificando A área do PVZ3 inteira Melhorando ela Adicionando mais objetos Nas bordas Melhoraram também Tiraram alguns bugs Que tinha visuais nas áreas E deixaram o jogo mais otimizado Eu senti o jogo mais leve Mais fácil de jogar Mais fácil de entrar Numa tela de carregamento Por exemplo Que antes, às vezes, travava Ou seja, o jogo Tá melhorando aos poucos Eu também senti Que eles adicionaram mais anúncios O que eu não gostei tanto Tá, galera? Às vezes, quando eu entro no PVZ3 Veio um anúncio já logo na minha cara Mas não aparece tantos anúncios Durante a jogatina Na verdade, eu não vi nenhum Só quando eu entro no jogo Eu acho isso melhor Do que aparecer durante o jogo Na verdade Porque, cara Aparecer durante o jogo Interrompe Fica chato E é muito ruim Mas, além disso A gente encontrou Vários arquivos Que foram vazados Pelos datamines Que eles adicionaram No PVZ3 Que dá um pequeno vislumbre Do futuro do jogo E da história do PVZ3 Foi vazado algumas HQs De animações Da história do PVZ3 Que mostra que a gente Provavelmente Vai entrar dentro Da escola do jogo Ou seja A gente pode até Ter um gramado novo Dentro do colégio Pode ser que tenha Não sei É muita esperança Ter um gramado novo Dentro do colégio? É Mas eu até Espero alguma coisa Da PopCap Tenho que dar Essa esperança Para ela Mas não esperem Isso, tá galera? Porém Parece que a história Está progredindo melhor Vai ter mais mudanças Dentro do gramado Mudanças novas Que a gente ainda Não recebeu E além disso Foi vazado também Um novo objeto Que mostra Como vai ser A área da escola Ela vai ser bem maior Ou seja Ela vai realmente Ser bem ampliada Não sabemos ainda Se ela vai ser ampliada Nesse dia 10 Que nós estamos No PVZ 3 Ou se vai ser No dia 11 E no dia 12 Porém Eu ainda espero Que seja no dia 10 Porque não tem como Fazer tanta coisa Dentro dessa área Que não é tão grande É pequena Ou a gente pode ser Que entre dentro da escola Com um novo gramado Não sabemos Mas mais coisas Sim chegará Para o PVZ 3 Coisas relacionadas À escola E o outro personagem Que estava no beta Pode retornar Porque se eu não me engano Ele era relacionado À escola Do PVZ 3 Eu não lembro O nome dele Agora de cara Mas ele já estava Nos betas E ele pode retornar Novamente O que me deixou Mais animado Do que a atualização Em si Tá galera Porque a história Tá melhorando A gente pode receber Novos conteúdos Relacionados À escola Relacionados À história E também Como a escola Se chama Oca Acadêmica Ou seja Acorn Que significa Bolota A gente pode receber Será O Bolota Novamente No PVZ 3 Galera Lembre O Bolota Estava programado Para chegar No PVZ 3 Antigo Ele pode chegar Sim No PVZ 3 Atual Como chegou O zumbi furtivo O zumbi furtivo Estava No PVZ 3 Antigo Dentro dos arquivos E não tinha chegado Para o jogo Mas Voltou Agora No PVZ 3 Atual Então eu fiquei Bem animado Com essa atualização Porque otimizou O jogo Deixou o jogo Mais leve Trouxe alguns Bugs Pequenos De gameplay Mas são bem raros Muita gente Reportou isso Mas são raros E deixou o jogo Melhor Na minha opinião E trouxe finalmente O zumbi Paisagista Eu fiquei Contente Com essa atualização Surpresa Eu não esperava Uma atualização Essa semana Porque é anormal Eles trazem Uma atualização Nas quarta-feiras Normalmente Eles tragam Nas terças As terças É o normal Da PopCap Então pode ser Que eles tenham Melhorado Modificado Atualizado Esse cronograma De atualizações Do PVZ 3 E galera O que vocês acharam Dessa atualização Gostaram Das novidades O que você espera Agora Para a próxima Atualização Do PVZ 3 Lembrando Que a seleção De plantas Provavelmente Vai demorar Um pouco Para vir Porque eles ainda Estão trabalhando Nisso E eles já avisaram Que vai demorar Algumas semanas Talvez Alguns meses Para entrar Dentro do jogo Mas bom galera Não esqueça De deixar aquele like Se inscrever Porque aqui Você vai saber De tudo Da franquia PVZ E o canal É pequeno E vai crescendo Junto com vocês Mas bom Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Grande abraço Tchau 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 Tchau, tchau.